Música Nós consideramos que isto é uma parte fundamental da nossa missão é tentar mostrar a nossa coleção e a arte contemporânea em geral em vários locais e levar-la até perto das pessoas aos sítios onde elas vivem, onde elas passam e nestas parcerias que são muito interessantes porque também permitem às nossas equipas trabalharem com outras, adaptarem-se a novos espaços terem noção de algumas dificuldades que às vezes nós não temos no Museu de Ferrados ou na Fundação de Ferrados portanto é um programa verdadeiramente importante para nós e que nós estamos com enorme empenho que continua não é fácil, mas é para nós muitíssimo importante Música É de facto uma exposição que dignifica a cidade de Espinho dignifica a nossa ligação à cultura e todos os grandes nomes das mais diversas artes que passaram por Espinho ao longo destes 121 anos que temos de concelho relativamente à exposição, ela diz tudo acho que temos aqui uma representação da crème de la crème da pintura portuguesa de uma forma muito particular de grandes artistas dos anos 60, 70 e 80 que foram muito precursores e que foram também académicos no sentido de que influenciaram jovens, jovens artistas está aqui de facto muito da escola da pintura portuguesa aqui demonstrada e portanto queria hoje dar esta nota pública de agradecimento à Fundação de Ferrados e também ao Ministério da Cultura por nos ter permitido de facto celebrar o Dia da Cidade com cultura para todos Música Música